Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo e trazendo aí mais Batman vs Superman. Na verdade, não vou falar sobre Batman vs Superman, mas as consequências de Batman vs Superman, o que vai acontecer depois desse filme. Existem muitas especulações, muitos boatos, muitas teorias, então eu quero falar sobre isso, eu quero saber o que pode vir pela frente. Então a gente vai dar aquela viajada, aquela brisada e tentar imaginar o que vai acontecer no filme da Liga da Justiça, que é o ápice do universo DC, é o que todo mundo sonha em ver no cinema. É foda, a galera cresceu vendo o desenho da Liga, a galera cresceu com os quadrinhos e assim, nunca foi feito isso no cinema. E, cara, não adianta você gostando mais de uma editora ou de outra, você sendo Marvete ou decenalta, isso é um evento único. E vale a pena se, sei lá, discutir o assunto e saber o que poderia acontecer nesse... tudo isso. O Batman vs Superman, ele tem várias referências a várias HQs e sagas clássicas, né? Nós temos ali a Crise nas Infinitas Terras, nós temos o Cabo das Trevas, nós temos um pouco de Injustice, que não é um clássico, né? É baseado num game, embora ficou muito marcado pelo grande público, em especial quem joga videogame, né? O enredo de Injustice é muito marcante e muito bacana, né? Independente de ser HQ ou não, faz parte ali daquele universo. E tem o multiverso, né? Que a DC trabalha com vários dos universos e eu vou comentar sobre isso mais pra frente. Então é muito interessante que tudo é possível no filme da Liga, tudo é possível. Várias coisas podem acontecer e isso é fascinante, porque se por acaso uma coisa não encaixou legal tão bacana num filme, pode ser consertado o futuro, claro, dentro da coerência e do bom senso, né? Você não vai chegar e criar o Batman agora desse jeito foda que o Ben Affleck fez e no próximo filme fazer um Batman engraçadinho, meio Adam West, né? Não faz sentido. Mas vamos falar sobre isso, vamos conversar, vamos trocar ideia e saber o que será que Zack Snyder, que é o patrono desse universo, desse cinema, tem em mente. Claro, cada filme vai ter a sua abordagem e tudo mais, mas é muito interessante saber o que vai interligar, como é que vai ficar tudo isso. Eu não vou falar muito sobre o filme, no caso, do Esquadrão Suicida, eu vou pular o Esquadrão Suicida porque é um filme que ainda tá muito em aberto, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí, Coringa... E também vou pular o filme da Mulher Maravilha, que vai ser um filme mais de origem, eu não sei até que ponto vai encaixar no universo. Quem já conhece o canal sabe que o foco são games, então eu tô deixando de fundo vários gameplays rolando, mas a gente vai falar sobre, né, cinema, sobre cultura pop, e é isso que eu quero trazer pro canal esse ano, já foi uma coisa que eu tava programando de não só focar em games, mas falar sobre outros assuntos e games estar envolvido. Então, vamos nessa. Tem várias coisas que tão rolando na internet, várias teorias já, né? Tá rolando, né, o papo. Assim, uma coisa muito importante, vai ter spoiler, tá? O Flash, ele aparece num momento de visão do Bruce Wayne, e ele aparece, a gente fica em dúvida se aquilo é uma visão, se aquilo é um sonho, se aquilo realmente aconteceu e deu uma brisada no Bruce. Só sei que, no momento em que aparece o Flash, ele aparece numa fenda dimensional, e ele fala sobre o perigo que é o Superman e que, no caso, a Lois Lane seria responsável por uma coisa muito ruim, digamos, que provavelmente é mais ou menos o que rola em Justice, né? Que Lois Lane acaba sendo morta, né? O Coringa lá faz lá o caos dele, mata a Lois, mata meio mundo, e o Superman pira o cabeção e toma, né, o mundo como poder dele. Ele vira um déspota com boas intenções, mas ainda assim um déspota, um líder meio, né, bizarro que toma lei à sua mão. E, claro, o Batman, né, cria a sua liga contra o Superman, e eles vão, né, ter que ter um embate, Superman e Batman, obviamente, vão tretar por ideologias que, historicamente, são, né, inversas. E, claro, essa aparição do Flash em Batman vs Superman deixa muita coisa em aberto, cara. Não dá pra ter... não dá pra saber nada sobre isso. Simplesmente, é uma incógnita. Só que tem uma questão. A DC trabalha com multiversos, né, são vários universos paralelos, que são possíveis histórias, possíveis eventos que podem ocorrer. Eu não sei se isso vai ser usado no cinema, mas é bem provável que sim, que é um dos pontos fortes. Você pode fazer uma história paralela ali, uma história que, de repente, deu merda, a bilheteria foi baixa, a galera não gostou do filme, e eles podem começar do zero e falar, não, mas aquilo não era o universo principal, aquilo era um multiverso, era uma outra coisa. Esse aqui, que é o verdadeiro universo DC, aí vai e remonta tudo de uma forma mais agradável ao público. Uma coisa que eu já tô até um pouco preocupado é que já foi anunciado que o filme da Liga vai ter outro clima, vai ter outra pegada, diferente de Batman vs Superman. É complicado isso, beleza, nós vamos ter personagens diferentes. Vai ter o Flash, como vocês estão vendo aí nesse gameplay, que eu nem sei se esse jogo existe, cara, se isso é um mod, mas eu achei muito louco isso aí. Enfim, o Flash tem um humor, ele é mais fanfarrão mesmo, ele é um alívio cômico, beleza. A Lanterna Verde também é outro personagem que tem um humor, é um alívio cômico. Só que, cara, eu não quero ver um filme de super-herói engraçadinho. Cara, eu não quero, não é isso que eu preciso. Porque se eu quiser ver um filme com um tom mais light, mais leve, já existe. E não são ruins, cara, os filmes da Marvel são ótimos. E já tem esse tom leve, engraçado e divertido pra toda a família. Olha, eu acho que o universo do DC tem que ser mais adulto. Adulto não é o termo, mas um pouco mais sério. Pode ter o alívio cômico, pode ter até uma piadinha ali, outra aqui. Mas não pode avacalhar, cara. Não pode virar, tipo, bobagem. Senão, putz, não vai rolar, cara. Não pode ser assim. Quem acompanha os desenhos da Liga da Justiça, né, da primeira metade dos anos 2000, sabe que mesmo sendo desanimado, tinha um pouco de humor e tudo mais, só que as histórias não eram bem sérias até. Tinha bastante elementos mais adultos. Tanto que eu já era marmanjo e gostava de assistir. Não era infantil o desenho. Atingia o público infantil também, mas era pra todos os públicos. E, assim, é o que eu espero do filme da Liga da Justiça. Que traga essa carga que Batman vs Superman trouxe também. E, ao mesmo tempo, né, que consiga agradar a gregos e troianos, digamos assim. Mas sem virar fanfarrão, cara. Por favor, Zack Snyder, não entre na onda dos críticos e de babaca. O público tá gostando do filme. Como prova, o Rotten e o Metacritic. Olha só que interessante. Aqui temos o Rotten Tomatoes com 73% da audiência aprovando o filme. E no Metacritic, 7.3% também. Olha só que coincidência. Aprovando o filme, os críticos, né, não estão aprovando. Mas o que importa é o público. É ele que paga o filme. É ele que dá, né, a grana aos estúdios. E é o público que tem que ser agradado. Crítico, meu, tá lá pra criticar. Ele é um crítico. Ele é pago pra criticar. Ele vai ver todos os pontos negativos primeiro, cara. Então, assim, pra depois chegar a ver alguma coisa positiva. Meu, Batman vs Superman tem problemas. Óbvio que tem. Todos os filmes existem problemas. Só que não entenderam a estética. Não entenderam a narrativa porque não quiseram. Você pega aí um monte de filme confuso. Né, com histórias bizarras. E, tipo, todo mundo aplaude. Fala, nossa, que foda. Vamos votar pro Oscar. Meu, tem um monte de filme Oscarizado que são bizarros, cara. Que você não entende porra nenhuma. E a galera pira. Não sei se eu sou burro, mas tem uns filmes aí que, pelo amor. Mas, enfim, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de coisas que aconteceram em Batman vs Superman que podem definir o futuro. O Lex, cara, é uma figura muito interessante em Batman vs Superman. Ele teve toda aquela responsabilidade sobre os eventos. Ele formou os eventos de Batman vs Superman. Ele simplesmente orquestrou aquilo. E eu achei muito bacana. Uma coisa que até vários críticos, né, falaram, assim... Críticos... Não críticos, né? Pessoal que tem comentado aí no YouTube. É que o Lex aparece e o Zack Snyder não tenta explicar de onde veio o Lex. Ele tá lá. Ele já é uma figura de metrópolis e fim de papo. E ele é um cara que viu o potencial de explorar os kriptonianos e poder... Tem também o elemento dos metahumanos, que o Lex também já tava de olho. Isso aí é mostrado pelo fato da Mulher Maravilha receber o e-mail do Bruce Wayne com o resto dos personagens que vai formar a liga. Teve gente que não gostou daquilo. Pra mim, eu achei muito bacana. Foi um jeito simples de mostrar os outros personagens que vai tá lá, que o negócio tá acontecendo. Um jeito que, cara... Eu vi a galera vibrando no cinema, meu. A hora que aparece o Aquaman, eu só vi gritinho de menina. Galera batendo palma. Meu, aquela cena do ciborgue é assustadora, velho. É bizarra. Me lembrou, inclusive, o Robocop do Padilha. No momento que desmontam lá o Robocop. É, meu, é bizarro aquilo. Só que é o inverso do ciborgue. Enfim. Eu achei interessante tudo aquilo. Mostrou já o que vai vir. E, mais ou menos, o visual. O Flash também. A cena do Flash é muito boa. Que é... É bem... É bem... É bem, tipo... É rápido pra caralho. Como ele, né? Mas é muito interessante como acontece. Assim, ele, tipo... Ele vai, resolve a situação, volta. E, tipo... Como se nada tivesse acontecido. Eu achei muito... Muito divertido também. E, assim... O Lex, cara... Teve um contato com a nave kryptoniana e tal. Ele foi lá. Ele que criou o Apocalipse e tudo mais. Quem viu o filme sabe disso. Quem não viu... É... Tá sabendo agora. Enfim. E ele tem contato com a... Digamos assim... Enciclopédia kryptoniana. Então, ele aprende praticamente tudo sobre o universo. E eu acho que isso faz ele pirar mais. Porque no final do filme ele tá realmente loucão, o Lex. Mas ele já sabe de tudo o que vai acontecer. Se tem alguém que sabe, o futuro do universo DC é o Lex Luthorca. E ele sabe que o Darkseid tá chegando. Isso não é novidade. É só ver na cena, né? Daquele delírio do Batman. O símbolo de Apocalipse. Então, Darkseid já foi confirmado como vilão da Liga da Justiça. Eu não sei se ele vai aparecer já no primeiro filme. Que o filme da Liga vai ser dividido em duas partes. Então, em 2017 é a primeira parte. E em 2019 é a segunda. Eu acredito que vão introduzir questões menores no primeiro filme da Liga. Pra colocar os personagens juntos, em ação. E a treta mesmo com o Darkseid vai ser no segundo, em 2019. Mas assim, o Lex, eu acho que ele vai ter um papel muito grande. E que vai acabar redimindo ele dos crimes. Os seres humanos vão acabar vendo ele como um herói. Porque ele vai ser o único que sabe o que tá acontecendo. Ele vai ser uma ponta ali, até de contato com os alienígenas. Eu acredito que até o governo vai anistiar ele dos crimes. Justamente pra ele intermediar, de repente, um contato. Porque ele vai chegar e vai falar, eu sei quem é esses caras. O Lex vai chegar e vai falar, mano, eu sei quem eles são. Eu sei o que eles querem. Mas, eu só vou tomar alguma medida. Eu só vou fazer alguma coisa se eu tiver um benefício. Isso é evidente. E, claro, vai acontecer. E, na boa, o Lex, ele não é tão louco como parece no filme. Entendeu? Ele não é tão louco. Ele é sedento por poder. Por, sei lá, ele quer ser foda. Ele quer ser acima de tudo. Entendeu? Ele é um megalomaníaco. Então, assim, ele vai querer poder. E, se ele tiver condições de ter poder, até se aliando ao Darkseid, eu acho que é bem possível. Até facilitando a entrada dos alienígenas na Terra. E, claro, vai ter os elementos dos super-heróis tentando entender e resolver a situação que vai ser tensa pra caralho. Já dá pra imaginar a destruição que teve no Homem de Aço vezes, sei lá, vezes 100. E, na boa, cara, eu tô bem animado em ver esse futuro filme da Liga da Justiça. Mas, esse ano, ainda temos o Esquadrão Suicida, que é dentro desse universo que se estabeleceu em Batman vs Superman. E, muita gente também especula aonde vai encaixar o Esquadrão Suicida, né? Porque vai ter flashbacks, que vai mostrar, inclusive, o Batman. Provavelmente prendendo o Coringa. Só que, parece ser o mesmo Batman de Batman vs Superman. O mesmo uniforme, tudo... Não sei se vai ser antes da aposentadoria do Bruce, ou se vai ser logo depois que ele retorna a ser o Batman. Afinal de contas, entre os eventos de Homem de Aço, que fez o Batman voltar a ser o Batman, e o embate entre o Superman e o Batman, rola um ano e pouco. Um ano e meio, mais ou menos. Então, creio que os eventos do Esquadrão Suicida sejam paralelos. Ou, tipo, entre o Homem de Aço e Batman vs Superman. Entendeu? Como é uma operação secreta, não tem porquê ter nenhuma repercussão em Batman vs Superman. Mas, o Batman tá lá. Então, com certeza, os eventos são dentro ali daquele meio tempo entre os dois filmes. O Homem de Aço e Batman vs Superman. Mulher Maravilha, a gente já sabe que é uma história de origem. Muito provavelmente vai ser, tipo... Vai se passar em duas épocas temporais. Eu acredito que vai ser também nos dias de hoje. E mostrando o passado. Eu não acredito que vai ser 100% no passado. Eu acho que eles vão tentar já criar situações que amarrem o filme da Liga. Porque, logo em seguida, vem o filme da Liga, o ano que vem. Então, eu duvido que seja só a origem, mostrando ela lá na Primeira Guerra e tudo mais. Eu acredito que vão amarrar também situações pro filme da Liga. Então, é isso, cara. Tem muito o que discutir. Tem muitas especulações. E muita coisa vai surgir no decorrer do tempo. E isso é muito legal, cara. É muito bacana você ver esse universo nascendo. E a gente podendo discutir sobre isso. Entendeu? É muito bacana. E eu tô bem feliz de ver tudo isso. Bom, eu vou encerrando aqui. O vídeo ficou um pouco mais longo que o normal do canal. Mas é muito assunto. Tem muitas ideias. E a gente acaba até se embananando nas ideias aqui. E falando várias coisas ao mesmo tempo. Mas, fica aí. Comenta aí o que vocês acham. Será que vai seguir mesmo uma linha distópica? Meio Injustice no cinema? Ou vamos ver uma coisa completamente nova, diferente e com apenas referências? Então, vamos ver, né? Eu tô bem curioso. Tô bem contente com o que tá acontecendo, assim, nos filmes de super-heróis, cara. Eu acho que é bom. É um ar fresco. É uma novidade. E que venha a mais. Então é isso aí. Gostou? Clique em curtir. Compartilhe o vídeo aí também pra mais gente conhecer o canal aí. Dá essa força. Eu tô tentando trazer sempre conteúdo bacana. Então, até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.